Bom dia pessoal, faz tempo que a gente não fala sobre como está o diário de obra da fazenda e da produtora Está mudando porque hoje estamos indo lá pra fazenda pra vocês poderem acompanhar com a gente Na verdade nem a gente voltou na fazenda desde aquele dia que eu machuquei meu pé Você ficou traumatizada, não quis mais saber Muito traumatizada, não quis mais saber, não, brincadeira Foram muitas viagens que a gente fez nesse meio tempo Muita coisa pra fazer na obra da produtora também Que em breve vocês vão saber o que está acontecendo Mas a gente está indo pra fazenda pra retomar todos os trabalhos e ver o que a gente tem que fazer por lá Vamos embora E aí Olha cá A gente está indo para o que está acontecendo A gente está indo para o que está acontecendo Chegamos aqui na Yento e no PL A galera já está ali em cima, celebrando a vida num churrasco Eu vou fazer meu macarrãozinho vegeta já já E a gente veio ver as galinhas e os porquinhos e tentar achar as minhas vaquinhas, gente Eu tenho três vacas agora A nata, a manteiga e o chantilly que está aqui com a Yento e com o PL Gente, olha os porquinhos Quatro meses, então tipo, é muito louco porque essa terra é meio fértil só A gente que não consegue A gente que não consegue Essa é mais gostosa, né? Ele é bonzinho 48 Duas pequenas são as minhas? É porque é novinha Ah, é novinha Tamo descobrindo aqui Novilha, não é novinha Novinha, novinha Novinha, eu quero te ver contente Não abandona a pele da gente Então ó, essa é uma das minhas Manteiga, tem cara de manteiga aviação Então essa manteiga, aquela é a chantilly, então Aquela ali ó, que é a mais branquinha E daí falta a nata, cadê a nata, velho? E é muito pequena Ela é boazinha ou não? Ela é bem, comparado com vaca normal, ela é bem tranquila Vem aqui, bebê Essa é a chantilly E essa marcação aí, é o quê? Veio da outra fazenda Eles têm o controle lá por número Então elas já vieram com o número Tem a 48, 49 Pode tirar, ela não é necessária Mas você pode até usar esse número para controle de vocês também Sabe, nos documentos e tal O PL tá cuidando das nossas vacas pra gente Babysitter de vaca É, babysitter de vaca Ai, que fofo que tá Nossa, agora você vai ter que explicar aqui Porque eu nem sei o que falar sobre essa casinha O PL fez uma casa, tá ligado? Vai ser para uma amiga do PL Daí ela vem de vez em quando, fica na casa e tal E o PL que tá fazendo também a nossa casa lá Ele faz um estilo de construção que é diferentão Porque né, é o PL, entendeu? Tem que ser, então assim A ideia toda é, antes de existir prego ou qualquer coisa Eles tinham que fazer casas com tudo que encaixe Então é porque não tinha metal disponível e nada Já fez essa casa, já fez uma outra casa, um outro amigo nosso E vai fazer a nossa toda de encaixe de madeira Para a madeira estar no ponto para encaixar Aí você explica, vai Tem vários jeitos de fazer a madeira estar no ponto de encaixar Mas o ideal é que ela não esteja totalmente seca Quando a madeira vai murchar, ela também ajuda a prensar os encaixes Encaixar realmente, então a madeira está um pouco molinha Ela seca, ela faz e daí trava os encaixes Só que daí o que aconteceu? A gente pediu as madeiras e parece que deu um problema onde a gente pediu Como é tudo experimental Exato Por mais de ser uma técnica muito antiga Hoje em dia quase ninguém mais faz isso assim Exato Então os fornecedores que a gente conseguiu, que são muito legais E conseguem tocar as coisas numa qualidade que a gente quer É tudo experimental para eles ainda Então eles testaram várias coisas Maravilhoso E o que acontece é que eles estão ainda vendo a melhor forma de acontecer isso O primeiro teste não deu muito certo Não deu muito certo E agora a gente está fazendo um segundo teste E por isso vocês aí ficam perguntando para a gente Cadê a casa? Não sei o que Calma gente, é uma casa experimental Vai demorar, estamos fazendo um teste Então essa madeira está num segundo teste Para daí, se der tudo certo, ela chegar aqui nas mãos do PL Exato Maravilhoso E daí o PL poder montar Agora vamos mostrar os encaixes, PL Vamos lá Está vendo todas essas vigas que entram aqui e tem encontro? Tudo encaixadinho Todas elas tem um pino que entra dentro da madeira Ah, saquei E daí ela gruda lá dentro Ela trava lá dentro E aí tem uma ordem certinha dela entrar Que depois ela está montada, nada vai sair do lugar mais Entendi Então é isso, sacou gente? Tem que fazer essa montagenzinha toda E é lindo, né? É tipo um trabalho maravilhoso isso Aqui tem uma diferença um pouquinho que é o seguinte Essa viga aqui, por exemplo, ela tem 300 anos Que você pegou de um curral, não foi antigo? Essa veio de uma igreja da região Que foi demolida, a gente conseguiu as madeiras Então ela tem 300 anos E essa aqui é o eucalipto já de hoje A gente colheu para colocar aqui O que eu estou pensando e fazendo de vocês lá também Está vendo isso aqui? É uma madeira que foi feita numa época que não existia máquina Então você não consegue ter uma serra que vai cortá-la retinha Isso aqui foi feito na mão É um machado específico Que o cara faz ela ficar quadrada Você primeiro vai com a posição batendo E depois você vem com a outra cortando Então isso aqui é a cicatriz dela vindo batendo aqui, entendeu? A gente consegue dar esse efeito numa madeira nova E você faz ela ficar muito parecida com o seguinte É tipo o prédio neoclássico que você compra para fingir que você teve história Cara, que linda essa casa, gente Olha esse janelão, gente Tudo da casa Tudo da casa Brincadeira Vamos lá Seguinte Aqui então ficou esse janelão Que você vê vindo do portãozinho já Aí tem essas janelas Então tipo Ah, da hora Muito legal E aquela dali Tem três janelas que abrem Então dá uma ventilada na casa Aí tem uma parede de pau a pique Parede de pau a pique Que é muito comum nas casas antigas Mas que hoje em dia não é mais tão comum O pau a pique era assim Você vai fazer a primeira vez Ele vai trincar a parede inteira Aí você pinta de novo Ele vai dar trincas menores Aí você vai de novo colocar terra Até que essa aqui foi uma quarta camada Até a gente gostar dessas trincas que estão aqui Para ela não ficar muito trinca E a gente fala assim Não, tá numa posição legal E a gente vai deixar desse jeito E é isso Aqui ficou como decoração, né? É, exato Aqui ficou como decoração E aí Aqui tem uma lareira Aqui um colchãozinho Que pode tanto dormir Quando servir para sofá, né? Então tem a escadinha Que aí você põe aqui E aí você consegue subir E aí você sobe Deixa eu ver Vamos subir Vem comigo Olha que da hora Nossa, muito legal E daí dá para colocar um colchão aqui Olha que legal que ficou E dá para ver daqui, ó A cozinha, ó Tá muito legal isso daqui E aí E aí para cá Você tem cozinha Cara, olha Isso aqui tem tijolo Você viu o Dan? Isso aqui está incrível, né? Legal, né? Você que fez também? Esse moço faz tudo Tudo Não dá Ele faz É tipo surreal De campanhas da Coca-Cola A casa de Pau Pique Contrate PL Cara, ficou lindo Lindo, lindo, lindo Aqui madeirinha Cara, ficou animal E para cá Temos o quarto Aí tem o quarto aí A cama Aí no quarto tem aquela técnica Que a gente falou Das duas janelinhas pequenininhas, né? Só que aqui A gente fez também O processo de Ela também é janela, né? Então tipo Ah, dividido no meio Que nem a sua lá, né? Então pode ser uma janela Mas ninguém entra aqui, né? Cara, ficou muito legal Ah, e o banheiro, né? O banheiro está para cá Você que está se perguntando Do banheiro Aqui tem uma dispensa Ah, aqui é uma dispensa Então tipo Ah, que legal Tem a dispensinha Olha Tipo Olha que dó Onde você tinha visto? Maravilhoso Aí tem um botijão de gás Que dá o acesso Tanto para o aquecedor Quanto para a cozinha e tal, né? E aí por cá O banheiro O banheirinho Olha, ficou muito legal Esse banheiro também Nossa, um jarrinho, né? De pia No dela você fez o seco? Explica O que tem aí dentro? Uma areia de gato? No privado normal Quantidade de descarga Vão 6 litros de água embora Assim Na cidade até pior Porque vai direto Para a corrente do esgoto E já era Quem vai tratar aquilo Como vai ser o processo Aqui a gente fez uma coisa Que a gente tentou Fazer o mais próximo Do banheiro comum Que a gente já está acostumado Então é uma privadinha Só que de madeira Então você olha Parece uma privada real É uma caixinha atrás Que parece uma bacia de água Mas na verdade Ela tem serragem dentro Uma canequinha ali Uma canequinha que pega a serragem E aí ela tem Ela parece uma privadinha normal Você abre aqui E põe um balde Que ele cabe certinho aqui Que é um balde Que a gente já achou Na região e tal Então ele cabe certinho Então você nunca vai ver A borda do balde nada Só dentro dele aqui A primeira coisa que você faz Quando você coloca o balde Você coloca um serragem No fundinho dele E aí você faz Número 1, número 2 E pode até jogar papel também Só que o mais importante É depois de você fazer Você tem que cobrir tudo Com serragem Pode deixar nada molhado Nada A serragem cobriu Ficou sequinho Deixa ali Aí a próxima pessoa Vai entrar Vai usar E você vai fazendo essas camadas Até o balde tá cheio O balde tá cheio Você sai daqui E aí tem uns tambores Que a gente tem aqui em casa São três tambores Que é a média mais ou menos Que a gente usa aqui Encheu aquele tambor que tá lá Depois de várias idas de balde Você vai pro segundo tambor Depois você vai pro terceiro tambor E isso dá mais ou menos um ano Tá Quando você for voltar Pro primeiro tambor Que o terceiro encheu O primeiro Ele já tá totalmente decomposto E ele já é humus Já tem até minhoca lá dentro Se você quiser Aí você pode tirar aquilo E usar na horta De um composto super forte E você começa a encher o primeiro de novo A minhoca nasce da merda É igual a mosca, né? É, mas você pode jogar a minhoca Pra incentivar mais Tem todo um processo Tem que fazer também Cara, isso ficou lindo também, né? Nossa, pode fazer a parte hidráulica Da produtora Olha Uma coisa que a gente percebeu Assim, tanto elétrica quanto hidráulica A gente tem muito menos problemas Se ela for exposta Sim, com certeza Então assim, você tá muito acostumado Em casas normais no Brasil É E a sua elétrica Corre dentro da parede Aqui ó Aqui tá tudo fora Aí você fala assim Putz, eu tenho que trocar um fio Pra 220 Aí você tem que quebrar a parede inteira Consertar tudo Eu sou super a favor Lá na produtora A gente vai colocar toda elétrica Do lado de fora É a hora que eu acho Cada vez mais legal Essa coisa do cobre Aparente Que é super bonito Você consegue fazer umas coisas muito legais E se der qualquer problema Tá de boa Tá de boa Não precisa Ser de vazamento Imagina, tipo Uma parede normal Você nunca vê se tem vazamento A não ser depois E tá fudido já Então agora a gente vai daqui Lá pra fazenda Ver como ficou o terreno E ver a estradinha Também que eu quero mostrar pra vocês Que a gente fez uma estrada Primeira vez subindo de carro Pra chegar lá em cima Chegamos, pessoal Última vez que eu e vocês Estivemos aqui O que aconteceu? Pisei dentro de um buraco No meio do pasto Torci meu pezinho Tão vendo essa bolinha pequena aí? Dor Sozinho sudor Por isso que não pode vir de tênis Pra fazenda Rompi dois ligamentos E aí a gente não conseguiu mostrar pra vocês Naquele dia Como que ficou Terreno inteiro Inteiro aberto Que é onde a gente vai fazer a casa Vai fazer também Hortinha Todas as coisas que ficam perto Jardim Então pra cá também O terreno aberto Já tá todo limpo aqui Até o coqueiro ali Tá tudo abertinho Então esse pedaço inteiro aqui É o pedaço que a gente vai usar Pra essas coisas que eu acabei de falar E outra coisa Primeira vez que eu falei Sobre a fazenda pra vocês Eu falei Gente, não tem nem estrada E chega até onde a gente vai fazer a casa E é verdade Então agora temos estrada Então ó A estrada tá toda aberta Ainda precisa melhorar Precisa Não sei se a gente vai Pavementar exatamente Provavelmente não Mas colocar um cascalho Ou algum tipo de pedra Enfim Se você tiver alguma dica Do que fazer Qual que é a melhor situação Pra fazer na estradinha Que vem desde lá de baixo Até aqui em cima Você comenta aqui embaixo pra mim Porque eu quero saber Qual que é a melhor opção Que eu posso fazer aqui na estrada E deixar ela mais bonitinha Mais funcional Pra ficar melhor Pra gente subir aqui Outra coisa que eu quero Ajuda de vocês É o seguinte Eu quero colocar Um monte de árvores Em torno de toda a estrada Sabe aquelas estradinhas Que você vê Assim quando você tá entrando Uma fazenda Ou sei lá Numa chácara Alguma coisinha assim Tem aquelas árvores Dos dois lados da estrada Que formam Tipo um portal Que vai passando pelo meio Coisa mais gostosa Você vê que você tá entrando Num outro mundo Num mundo encantado mesmo Então eu quero fazer isso Nessa estradinha Quero saber Que tipo de árvore Que eu coloco Primeiro eu fiquei muito pensando Em colocar cerejeira Porque fica lindo E dá fruta também Eu adoro fruta também Mas daí Eu acho que a cerejeira É pequena Ela não é uma árvore Que fica muito alta Pensei oliveiras também Porque eu adoro oliveiras E são bem bonitas Mas enfim Eu ainda não tô decidida E por isso que eu quero Que vocês me ajudem E mais legal ainda Se a árvore for funcional Se ela der algum tipo de fruto Isso daí ia ser bem interessante Ia ser mais legal Então se você tiver Alguma dica maravilhosa Por favor comenta aqui pra mim Agora eu vou subir ali ó No coqueirinho O pessoal já tá lá A gente vai conversar um pouco agora Sobre o projeto da casa Aqui ó É a parte mais plana do terreno E daí o que acontece A gente tá pensando em construir a casa Aqui nessa parte plana Temos um problema E temos uma solução Porque não vamos tirar Esses coqueirinhos irmãos daqui Só que eles estão no lugar Onde a gente vai fazer a casa A gente vai ter que colocar a casa De uma maneira Que eles se encaixem na casa Ou dentro da casa Ou perto do deck Ou vai ter que dar um jeito Pensar num projeto Que eles continuem aqui bonitinhos Essa é a primeira coisa Que a gente tem que fazer Cara, o que é muito louco A gente tá com isso aqui tudo limpo É que você tem noção Que sei lá Você cumpriu seu objetivo, sabe? A gente sempre vem aqui com É o mato mais alto, né? Pegando aqui Que nem tá ali, né? Essa mambaia Essa parte aqui O pá sujo E você não tem noção, cara Daí você fala Nossa, o que a gente falava Há quatro anos nos vídeos Ah, quero ir pra uma fazenda E ter a fazenda Finalmente rolou, né, cara? A gente aqui Sentindo que é nosso Você não tá sentindo mesmo? É muito louco, assim Porque quando você vê Esse pedaço aqui é meu Esse pedaço aqui é meu Sabe? É esse pedaço que eu vou construir Minha casa A gente limpou, né? Pra fazer a casa Até pra ter noção Onde vai ser a casa Se tiver galinheiro É horta Onde que vai ser Você começa a pensar Onde que eu quero encaixar minha casa E tudo mais E muita gente pergunta pra gente Também sobre casa Então eu falo sobre casa Que muita gente falava Nossa, é absurdo Comprar uma fazenda Imagina a grana Parece algo muito surreal A gente vem tendo esse sonho Antes até de falar pra vocês Em vídeo Publicamente, né? E eu acho que publicamente Eu já falo isso Três anos Ou quatro anos Sei lá Alguém aí vai saber melhor Do que a gente A primeira vez Que a gente falou isso Em alguma dessas Perguntas e respostas Que a gente respondeu no canal E alguém perguntou Qual que é seu sonho? E eu sempre falava Meu sonho é ter uma fazenda E é isso Já faz muito, muito tempo Que a gente tá pensando nisso Que a gente começou A tentar realizar esse sonho Que é o quê? Começar a juntar dinheiro Porque afinal de contas Não adianta você ter um sonho E não fazer nada por ele Não é do nada Que vai aparecer uma grana Pra eu comprar um pedaço de terra desse Talvez pra algumas pessoas sim Não pra gente Quanto seria esse pedaço de terra Que eu gostaria de comprar? Depois quanto seria essa casa Que eu gostaria de fazer? E aí você começa a colocar no papel E começa a juntar dinheiro E ver quanto tempo você vai precisar Pra juntar isso tudo de dinheiro A gente sabia que só pra casa A gente queria uma casa De 200 a 300 metros Não é uma casa muito grande Ou de 150 a 300 metros E que o metro quadrado da construção Ia custar entre mil e quinhentos reais O metro quadrado Então a gente sabia que A gente tá bem A gente precisava de uns 300 mil A gente pesquisou muitos lugares Pra colocar esse dinheiro E a gente achou corretora digital Easy Invest Que é quem tá patrocinando esse vídeo Vocês viram na abertura do programa Porque foi com eles Que a gente começou Há três anos A gente investiu uma média De mais ou menos 200, 215 mil Não lembro o número exato Tudo que a gente ganhava Sobrava dinheiro Desde a época da Havaianas Que fosse 500 reais 200 reais Mil reais 10 mil reais A gente ia colocando Quando a gente juntou Só que a gente ainda não sabia Onde colocar Então a gente foi juntando Esse dinheiro que foi em conta corrente Em algum momento a gente pensou Pô A gente tem que fazer Esse dinheiro render Porque se não Se você deixa o seu dinheiro Em conta corrente Na verdade você tá perdendo Seu dinheiro Se você deixar o seu dinheiro parado Ou em poupança Poupança não rende quase nada Também Então você acaba perdendo dinheiro Se você deixar o seu dinheiro lá Entendeu Então você tem que fazer Pouco dinheiro que você tem Render e melhorar pra você Como que a vantagem desinveste Como ela é uma corretora digital Ela não tem rabo preso com nada Ela procura os produtos A junção de produtos Que é a melhor pra você Na época a gente escolheu o CDB Pagando 110% do CDI Eu sei que tem muito técniquês Mas enfim Só pra vocês terem noção Do que a gente escolheu O produto que a gente escolheu E foi isso De 215 mil Virou 215 acho cravado Que a gente investiu na época E fez próximo Passar um pouquinho De 300 mil Nesses 3 anos Então eu recomendo bastante É fazer o planejamento Porque você sabe Que você tem um dinheiro guardado E que aquilo vai acontecer Que aquilo é pra você Um meio pra você atingir Um objetivo Um sonho Não o dinheiro Você vai achando que você tem Você gasta num café Numa camiseta Numa bolsa Numa balada Se você vai tirando Esse dinheiro de lado E juntando você faz Enfim Com muita persistência E trabalho Sei lá Eu tô realizando O maior sonho da minha vida Que tá aqui hoje em dia Perto dos coqueirinhos irmãos Exato E é óbvio que assim Né gente Tem vários momentos Da sua vida Que às vezes você passa Por alguma emergência Você tá ali tentando Juntar aquele dinheiro E você acaba tendo que usar E aí você precisa escolher O melhor lugar Pra você colocar o seu dinheiro Porque você sabe Que se você precisar tirar Você vai ter essa possibilidade Né Mas ao mesmo tempo Tente ao máximo Não tirar Não é qualquer coisa Que é emergência Sabe Então emergência É emergência mesmo Sabe Se você realmente Quer realizar um sonho Você tem que esquecer Que aquele dinheiro Tá ali Não esquecer Porque você tem que Continuar fazendo ele render Mas esquecer No sentido de Não posso tirar Aquele dinheiro De lá Do nada Sabe Então se quiser mais informações Clica aqui no primeiro link Pra conhecer um pouco mais Sobre as investe E curtam aqui Mas não esqueçam de clicar Que conhece Guarda seu dinheiro bem Trata seu dinheiro bem E dá uma olhada aqui Dá uma reolhada Nosso lugar Dêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Música Finalizar o dia chegando em São Paulo, Estadão Música Aqui é um sanduíche de pernil, nunca é de Palmeira É o clássico sanduíche de pernil de São Paulo Que é aqui do Estadão, 24 horas Vem aqui há 12 anos, isso aqui tá no meu coração Tá no seu Daniel, é muito bom A comida é maravilhosa, atendimento muito ágil A cerveja é muito bom, cerveja gelada E eles chamam Estadão porque aqui na frente era a sede Do jornal Estadão e realmente um dos lugares Prediletos de São Paulo, é joias Quero saber qual que é o seu lugar predileto da cidade Ou da sua cidade, mas de São Paulo também quero dicas Pra gente fazer vlog, se é mais curtir na cidade Comenta aqui, de comida Se você curtiu esse vídeo, dá like aqui embaixo Compartilha, ame a gente cada vez mais Se inscreva, não faça isso, não coloque muita pimenta Assim, até eu vou fazer Tchau Tchau Tchau